Aqui na Legítima Super 10 é assim ó, qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga apenas 10 reais, só 10 reais. Na Legítima Super 10 tem feites de Natal por 10 reais, mas tem chinelos por 10 reais também e tem muito mais. São mais de 50 mil itens à sua inteira disposição. Com preço único de 10 reais, você escolhe o que quiser e paga apenas 10 reais. É qualquer produto da loja, na Legítima Super 10 tem bonecas, vários brinquedos, bonecas por 10 reais, só 10 reais. É incrível, mas é apenas 10 reais e tem muito mais. Na Legítima Super 10 tem potes plásticos, na Legítima Super 10 tem jogo de copos, na Legítima Super 10 tem ferramentas e uma infinita variedade de opções para você presentear a quem você tanto gosta com preço único de 10 reais. Então vem para a Legítima Super 10, em Joinville, na Doutor João Culin, número 125. É bem no centro, porque aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto da loja com preço único de 10 reais. Legítima Super 10, em Joinville, na 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 Leg Obrigado.